E aí, olha lá! Ha, 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 ha! Vai, Rafael, não tá usando pra dança, meu irmão! Vai, Gabi! E assim, ok? Já tentei te procurar Só que eu não encontrei Outras voltas pra beijar Pra tentar te esquecer E agora Eu tô num beijo sem saída Porque aquela foi minha paixona por uma rapariga Ela me abandonou Me deixou na bebida Vou embora com o outro, acabou com a minha vida Vai me pagar Vai me pagar Vai correr arrependida me pedindo pra voltar Vai me pagar Vai me pagar Pela noite mal dormida que você me fez passar Vai me pagar Vai me pagar Vai correr arrependida me pedindo pra voltar Vai me pagar Vai me pagar Pelas noites mal dormidas que você me fez passar Quero convidar aqui agora meu parceiro pra rescaiçar Eu tô chegando, tirando pisavinha Eu tô chegando, tirando pisavinha